Ai, que dor de cabeça. É claro, eu vou ligar pro médico, né? Vou, vou, mãe. E falar o que ele tá sentindo pro médico passar o remédio. Meu filho, mas agora eu tô com dor de cabeça e tá ardendo minha garganta, meu filho. Ai, 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 ai. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Tatiana, Caio, Anny. Muito bom, muito bom. Ai, que dor de cabeça. Minha cabeça tá doendo. Tatiana, Caio, Anny. Anny, gente. Vocês estão ouvindo esse barulho? Tô, tô. Parece um porco. Ruendo unha. É, parece um porco. É verdade. Não, não. Na verdade, tá parecendo um tigre com dor de dente. Eu acho que é o pai de vocês. Meu pai? Vamos lá ver. Luciano? Pai? Pai? O que que houve? Gente, eu tô com muita dor de cabeça. Minha cabeça tá doendo muito. Eu não sei o que fazer. Eu tava indo... Eu tava indo pro mercado. Aí, quando eu cheguei no mercado, a dor de cabeça apareceu. Eu não consegui nem fazer compras e voltei pra casa de tanta dor na cabeça. Alguém me ajuda. Me ajuda, Tatiana, Caio, Anny. Alguém me ajuda com alguma coisa pra passar a minha dor de cabeça. Eu tô passando mal. Me ajudem. Ah, paizinho. Eu vou ver alguma coisa que possa te ajudar. É, eu também. Eu vou pensar em alguma coisa pra te ajudar, tá, meu amor? É, pai. Eu também vou fazer a mesma coisa. Vou pensar em alguma coisa que possa passar a sua dor de cabeça. Ai, 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 ui, 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 ui. Ai, ai, ui, 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 ui. Ai, que dor de cabeça. Poxa, filhos. Me partiu o coração. Neleu o coração ver o pai de vocês assim, sentindo tanta dor. Verdade. Né? A gente precisa pensar em alguma coisa pra ajudar ele Eu já sei É claro, eu vou ligar pro médico, né E falar o que ele tá sentindo Pro médico passar um remédio Pra ver se passa a dor de cabeça dele Isso, e eu também já sei o que eu vou fazer, mãe Eu vou lá na cozinha e vou preparar um chá pra ele Porque provavelmente com o chá vai passar a dor de cabeça Muito bom, mãe Então eu vou lá fazer um chá E mãe, depois que você ligar pro médico Me ajuda a cortar rodelas de batata Porque minha avó disse que se você cortar rodelas de batata E botar no olho, melhora a dor de cabeça Verdade, Ana, é verdade Eu vou te ajudar Vamos lá então, vem Ai, 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 ai Pronto, meu amor Aqui, ó O médico receitou pra você Esse analgésico Senta pra tomar um remédio Eu não gosto de tomar remédio Toda vez que o remédio ele fica aqui na garganta Meu amor, a gente tem que tomar um remédio Você sabe quem importa a gente tomar pra dor de cabeça passar Vai, senta Não acredito, Luciano Eu vou ter que tomar, tenho certeza Ai, 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 ai Cuidado, devagar Ai, que dor de cabeça Calma, devagar Toma Toma o que é água Não O analgésico Isso Grande desse jeito Abra um bocão Isso Engole tudo Isso Muito bem Já volto Pronto Foi Já volto Isso Ai, ainda não passou Ai, o que eu tô comendo Claro que ainda não passou, né, Luciano Tem que esperar um tempo pro remédio fazer efeito, né Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip É um chá muito bom que eu vi na internet e vai ajudar na sua dor de cabeça. Tá bom, meu filho. Bebe esse chá, que ele é muito bom. Isso, bebe esse chá. Chá de... O que é isso, meu filho? É chá de canomila com pimenta. Eu vi que a pimenta ajuda a passar dor de cabeça, eu vi na internet. Meu filho, mas agora eu tô com dor de cabeça e tá ardendo minha garganta, meu filho. Ô, pai, bebe tudo que vai melhorar, mãe. É, bebe tudo que vai melhorar, você precisa beber tudo, isso, isso, isso. Boa, pai, boa, boa. Parabéns, parabéns, eu sabia que você ia conseguir. Pai, pai, agora essa dor de cabeça vai passar. Sim, filha. Sua mãe, minha avó, minha avó, sua mãe, falou um dia pra mim que se botasse duas rodelas de batata no olho, passava dor de cabeça. Mas isso aí não é rodela de batata, minha filha? Isso aí é cenoura. É porque ela não tinha batata. Ah, tá. Espero que funcione. Ah, tá bom. Ai, pipipipi. Filha, mas elas estão muito geladas. Vai ficar assim. Pô, 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 tá bom, filha, tá bom. Ainda não passou dor de cabeça, pai? Pô, com a menina de rodela de batata quer dizer de cenoura. Não, meu filho, a ardência do seu chá de pimenta melhorou. Mas a dor de cabeça não melhorou. Mas olha, o remédio nada, nada, fez minha dor de cabeça passar. A gente tava pesquisando, eu e a menina, a gente tava pesquisando na internet e a gente viu outra coisa que pode ajudar. Aqui, olha, do lado do dedão e do dedo indicador, se a gente fizer a massagem aqui, falou que passa a dor de cabeça. É, então, então vocês poderiam tentar. Pianta aí, irmã. Ih! Tá melhorando minha dor de cabeça. Tá melhorando mesmo? Tá. Ih, então funciona, irmã. Passou minha dor de cabeça. Que bom que passou a dor de cabeça. A Luciana já tava muito preocupada. Ó, mas eu acho que não foi a massagem, não, hein? Eu acho que foi o carinho dos filhos, hein? Sabe o que é? Sava trabalhando demais, muito estressado. E nada como um carinho dos filhos pra passar, né? Qualquer dor. Já sei. Já que eu melhorei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou agora ao mercado, que eu tava indo e não fui. Depois eu vou na loja de material de construção. Depois eu vou na loja de comprar material pro escritório. Depois eu vou fazer umas outras coisas que eu tenho que fazer. Aí eu ainda tenho que fazer. Deixa eu ver o quê? Eu preciso ver no meu caderninho que eu tinha um montão de coisas anotadas pra fazer. Vamos, vocês vão comigo? Não! Não!